Alô? Alô, eu DJ Rodrigo Matiuso. Oi, é ele? Oi, DJ, tudo bem? Tudo, quem é? Oi, aqui quem tá falando é Sérgio. Eu vi um anúncio seu num grupo de Facebook. Eu tô precisando de um orçamento de um DJ. Ah, legal. Como que vai ser a sua festa, o seu evento? É o seguinte, Sérgio. Graças a Deus tá indo embora esse corona, né, meu querido? É. Ai, graças a Deus. Eu imagino que você deve ter ficado sem trabalhar, sem tocar as suas pick-ups, né? É. Não, tá voltando os eventos agora. Ai, ainda bem. O seguinte, eu vou fazer meu aniversário de 35 anos, uma data muito especial pra mim. Vou fazer aqui em casa, eu tenho um espaço maravilhoso lá nos fundos de casa. Meus fundos, assim, é bem grande, espaçoso, cabe bastante gente, né? Vai ser uma coisa simples, assim, umas 50, 60 pessoas. Só que eu sou da música. Eu sou pistoleira mesmo, eu gosto de dançar, gosto da balada, gosto do agido. Ai, o DJ vai dar um diferencial na sua festa, então, hein? Dá uma animada a mais, viu? Exatamente. O DJ eu quero pra ele levantar lá em cima. Pra até aqueles velhos brocha que vão tá lá da família ficar dançando, né? Eu vou botar eles pra dançar um funk, dançar um... Nossa, eu imagino já... Olha, eu tô sonhando com essa festa. Faz quatro meses que eu não saio de casa com a cabeça de corona. Eu já tô imaginando eu, três horas da manhã, com a cabeça cheia de dry matinho e cantando. E gatiu popera, gatiu popera. E gatiu popera, gatiu popera. Gatiu no mi popera. Ai, maravilhoso. Você tem essa música? Se todo mundo na festa for igual a você, vai ser animado, hein? Não, vai ser animado. Olha, eu vou falar pra você, eu convidei todas as bichas do bairro, você não sabe. Meu Deus do céu. Olha, outra coisa, não é pra você ficar assim, meu Deus do céu, eu tô apavorado, que vai ter gente se chupando no banheiro. Eita, nóis. E gatiu popera. E eu lá, gatiu popera. E gatiu popera. Gatiu... Se tem essa música aqui, como é que é aquela música? Aqui é assim. Tio e zoiro moronai. E moronai. E joia. Faladinha. Anos 90, né? Ai, anos 90 foi show, né? Meu Deus, aqui como eu fui ouvir. Meu Deus, nossa. Dá até, olha, o blog até sente saudade. Anos 90 foi show. O seguinte, aí eu queria ver com você, eu preciso de um pacote completo. E preciso, não sei se você também faz, né? Eu preciso de uma gama musical muito grande, porque a gente vai ter vários momentos. A gente vai começar com uma coisa mais leve, tocando um negocinho mais tranquilo. Depois a gente vem pro gatiu popero, gatiu popero. Depois vem o forró safado. Eu queria um rei do pisadeiro. Queria uma coisinha mais assim. Depois a gente vem com o funk e putaria, né? Porque todo mundo tem que mexer essa raba, raba gorda, raba magra. Mas tem que mexer. Pera aí, só um minuto. É, mais ou menos o que eu toco. Eu toco repertório variado assim. Sim. De acordo com o que o cliente pede. Todos os ensinos que você falou, desde assim, de músicas calmas, ambiente pra ter recepção. Até flashback, achando os 90. Você consegue tocar um tunico e tinoco pro meu sogro? Não, a gente consegue. Na hora, eu preciso pedir também, eu bato na hora lá. Ah, aquele velho, velho chato do caralho, só fica assim. Ai, tem que ter tunico e tinoco, tem que ter tunico e tinoco, tunico e tinoco. Aí dá uma quebrada na balada, mas a gente toca. Ai, esse velho, ai, ele é o pai do meu marido. Não sei se eu falei pra você, meu marido é um negão polícia aqui. E ele é muito família, muito família. Aí vem aquele velho, ai, tem que ter tunico e tinoco. E eu querendo o quê? E gatinho popero, gatinho popero. Tocar a gente toca, só que é fogo, né? Tá na balada, todo mundo no popero lá. E a galera vem e pede, toca tunico e tinoco. Só não pode, vai quebrar minha pista de dança. Tá todo mundo dançando. Mas coisa de família sabe como é, né? E a gente consegue ajeitar, eu falo, ó, vou tocar umas três, quatro baladinhas aqui. Eu já coloco sua música já. Aí a gente vai ajeitando. E sabe como é, imagina quando ele vê a chupação no banheiro. Ele vai ficar louco, mas tudo bem. Isso aí é problema dele, a festa é minha, eu que estou fazendo 35 anos. Eu quero tudo do bom e do melhor. Vou querer musical, tá foda-se os vizinhos. Já avisei pro vizinho, tem um vizinho que é chato, né? Mas já avisei, olha, vai ter uma festa, vai ter tudo, o pau vai comer. E aí a gente vai fazer até outras horas, tá bom? Que dia que é? Olha, vai ser agora em outubro, eu estou decidindo, né? Que eu faça aniversário dia 12 de outubro, nos dias das crianças, né? Nos dias das crianças, olha, já ganha presente em dobro, né? Nenê que é chupeta! Olha, e aí eu vou querer fazer, acho que no terceiro final de semana, Talvez no segundo, 17. Estava falando com meu marido, dia 17. Ai, monstro, eu estou sonhando com essa festa. E aí eu criei um som potente. As carrapetas tocando e descendo a lenha. Luzes, lantejolas, tudo que eu tenho direito. Fumaça, fumaça, né? Porque, olha, outra coisa, vai ter fumaça de droga que vão fumar. Uma pista de dança, se você tiver. Porque, olha, eu juro pra você, às vezes... É o tapete xadrez, aquele tapete xadrez. Show de bola! Nossa, show de bola! Às vezes eu fecho meu olho, eu vejo, sério, porque isso é um sonho. Eu nunca tive minha primeira festa, né? Quando eu tinha um ano de idade, eu achei que ia ter festinha, não teve. Aí com 15, eu achei que ia ter de debutante, não teve, né? E aí agora meu marido vai me dar minha primeira festa. Olha, que legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como que está a data de outubro, minha aqui, qualquer coisa. A gente já dá pista, já que foi um colírio a data ainda. É, mas ele nasceu no meu sonho. Às vezes eu me pego sonhando. Deixa eu dar uma olhada na minha agenda. De cadernão, beira! Cadernão, beira! Vê sua agenda. Não, outubro está tranquilo. Dia 17, 24 e 31, está tranquilo. Ai, tá bom. E quanto que fica? O quê? Quanto que fica? Quanto que morre? Então, o valor é 500 reais o pacote que eu tenho. Se quiser eu te mando foto, vídeos, tudo. E como que é, se você gostar. Ai, não, ótimo. Acho que vai ser show. Acho que vou falar com o meu marido, tá? Eu só queria ter uma confirmação de umas músicas. Tem algumas músicas que eu queria saber. Se você tem aquela... Como é que é aquela do Dabaiú? Como é que é aquela do Dabaiú que ele cantava com o Leão? Aquela que ele cantou no Leão? Aquela do Dabaiú? Do Cassino? Eu quero a música do Cassino. Ai, eu quero um monte de música. É legal quando você escolhe as músicas assim, que ajuda o Didi. Você pode fazer uma lista legal, assim, mandar pra mim. Também um pouco de antecedência. Tá bom. Que mesmo se eu não tiver, eu baixo elas, preparo set list e tudo aqui. Show de bola. E na hora também, se surgir alguma coisa lá, Spotify ajuda a gente, né? Tá, mas não, ó... Foi um milagre. Exatamente. Mas não toca Jorge Matheus, porque se tocar, eu vou lembrar do meu ex. Ih, vai dar briga. Vai dar de vez. Aí vai dar briga. E aí, olha, acabou até chupar seu no banheiro. Eita, mas... Ih, Catinho Papero! Catinho Papero! É Campinas mesmo que você mora? Campinas, aqui na Vila Esmeraldina. Ah, conheço, eu sei mais ou menos nessa região, hein? Ah, já comprou droga aqui, já? Ah, Esmeraldina. Aqui tá tendo festa clandestina que você tá tocando em alguma? Não, eu morava no Carlos Lourenço aí, é tudo da região aí, né? Nossa, que gostoso. E festa clandestina, tá tendo muito pra tocar ou não? Tá, agora já nem tá mais clandestino, tá tudo largado já. Ai, vou te falar esse negócio, né? Ontem eu fiz uma inauguração de um salão de cabeleireiro, no meio da rua. Nossa, eu sou cabeleireiro, sabia? É. Eu sou cabeleireiro! É o Rafinha, não sei se você conhece lá em Paulinha. Conheço! Nossa! O Rafinha? É. De Paulinha? É. É a maior bicha da região. Ele não me convidou. Nossa! Se tocou ontem lá? Colocou DJ, colocou tudo, coquetel, né? No inauguração. Passou a viatura da polícia, tudo, não... Nem deu nada, nem fez nada. Nossa! Olha! Eu vou ver isso aí, porque eu vou dar na cara dele. Como que ele não me chamou? Nossa, agora eu tô triste. Eu não sei mais nem se eu quero festa. Acabou com o meu dia. E catipaperão, catipaperão. Beijo no seu coração, tá? Então, beleza. Seu número seu é o WhatsApp ou não? Não, eu tô sim o WhatsApp agora. Agora eu tô trabalhando mais com esse aqui, o orelhão mesmo. Um beijo na salma, tá? Eu tô meio triste agora com o Rafinha. Beijo, tá? De jeito que eu te acompanho, tá? Tá, tchau. Catipaperão. Não, não se deixa. Eu fico até amanhã com esse cara, Didi.